Cara, esse álbum de vocês, o Tudo Vira Reggae, tá bacana demais. Tá tão legal que a gente quer ver vocês darem uma palhinha pra gente de algumas músicas, pode ser? Pode. Nós temos aqui na tela todos os artistas que vocês gravaram nesse álbum. Quando parar num artista, vocês têm que cantar pra gente um trechinho da música que tá no disco. Combinado? A memória não é boa, mas não é vai. Eu já avisei isso pra produção, eu falei isso antes. A memória não é boa, mas não é vai. Que talvez não... Mas enfim, tomara que vai dar certo. Vai rolar, vai rolar, vamos ter fé. Girando, girando, girando. Ah, não é esse é o seu, pô. Não é possível, até eu sei qual que é. Pois é. Tu vens, tu vens Que eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Que eu já escuto os teus sinais A memória tá boa e o swing tá melhor ainda, pô. Swing incrível. Bom demais. Próximo, próximo artista. Quando passou o skunk ali eu fiquei com medo, pô. Não tem não. O que é do skunk? Ah não, só pro contrariar, só pro contrariar. Um, dois, três e... Quero te abraçar, quero te beijar Essa tal liberdade Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Mais uma, mais uma. Chama a próxima. Oh, João Sim, JG. JG. É um pedaço de pecado, né? Puxa a lei. Aquela parada, pô. Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo o que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo o que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Ai, parece que ensaiou, bicho. Lançaram um pizeirão no reggae, mano. Pizeirão, pizegue? Não, ficou bom, né? Não, pizeiro, pizeiro, pô, João Gomes. Eu ia falar pizegue, mas não ficou legal. Pizegue, não, pizegue é legal. Pizegue é top, velho. Regueiro, pô. Vamos lançar, porque ele tem um funk nejo, tem um pago nejo. Pizegue. Pizegue. Um abraço pro João Gomes, que deve estar assistindo a gente também. Vamos puxar mais uma? Roda a tela, vamos ver. Eu queria que saia isso skunk, eu queria muito. Porra, essa daí é... É a que eu mais gosto mesmo, que é o de nome beija-flor pra mim. Cara, eu faço essa música nos meus shows, sabia? É mesmo. Acredita? Tudo vira reggae e também vira sertanejo, você sabe, né? Porra, tudo vira sertanejo, pô. Um, dois, três... E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor E aí, coisa boa. Viva Cazuza. Vamos pra próxima? E mais? Tô fazendo a gente trabalhar, hein, PZ. E aí, ó... Ah, Glória Groove. GG, Glória Groove. Aquele jeitão também vira reggae, pô. Tudo vira reggae, né? Um, dois, três e... Na, na... Na, 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 na... Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta teu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo, logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na, 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 na... E o reggae? Na, na, na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, na, na... Na, 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 na... Na, 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 na... Agora mais uma? Essa foi a última? Ah, também, ó... Aí eu também, né? Eu queria colocar você pra trabalhar um pouquinho mais. Não, mas tem limite, pô. É a primeira vez, cara, que você tá no TVZ E você tá aqui, ó, agora você tem que cantar, pô. Tem que cantar, né? Tem que cantar. Tem que aproveitar, né, bicho? Bora no improviso, um, ó. O vidro que você... Tô pronto. O vidro. Só vou deixar... Você chover. Eu queria muito... Eu queria... Não, eu queria muito... Gente, eu queria mudar um pouquinho o script aqui do TVZ Porque eu queria muito cantar pelo menos o refrão dessa música com vocês. Cantar agora. Me dê esse violão aqui. Manda só o tom aí e vamos fazer só o refrãozinho. Fez comigo aqui, ó. Só vou deixar você chorar Lágrimas de alegria Só vou deixar você chorar O quê, Felipe? Lágrimas de alegria Só vou deixar você chorar Vem! Lágrimas de alegria Só vou deixar você chorar Lágrimas de alegria Essa é uma das minhas preferidas, hein? Eu queria cantar... Já avisei, né? É! Já avisei. Eu fico. Agora a gente vai passar um perreguinho de leve aqui. A gente vai brincar de mímica! O desafio é adivinhar... Ah, esse foi o maior perrengue da minha carreira. É isso. Por quê? Tem que brincar de mímica Tem que brincar de mímica aqui no TVZ Tendo que adivinhar nomes de músicas do reggae Eu sou bom nisso, hein? Cara, vou pegar minha ficha bem aqui Porque eu quero explicar pra vocês Como é que vai ser a dinâmica Nós vamos fazer dois times aqui O Thales, de um lado O Diego, de outro Não, eu quero brincar O Diego e o Felipe, de outro É porque não pode ficar dois Felipe juntos, né? Então o Diego e o Felipe, de outro E eu e o Thales, de um lado Pode ser? Chega pra cá Vamos embora Para os ganhadores e os perdedores Só não vai muito longe Senão vocês vão sair É, os caras querem sentar, mano Para, é mímica Cara, é o seguinte Eu faço uma mímica pro Thales Depois ele faz pra mim O Felipe faz uma mímica pro Diego E depois o Diego faz pra ele Ô, tia Quando? Tá roubando já? Então, e quando alguém adivinhar a música A gente tem que cantar um trechinho dela, beleza? Beleza Beleza? Bem, quem perder vai ter que pagar uma prenda E a prenda é muito pesada Porque aqui, ó Do lado de cá tem dois corintianos E do lado daí Tem um palmeirense O Felipe é ateu O Felipe é corintiano O Felipe não gosta de música De futebol, né? Mas enfim Quem perder Vai ter que cantar o hino do time rival Nem ferrando Mas vamos lá Vai ter que cantar, não sei Ah, nem ferrando Nem ferrando não existe isso Qual é? Fechou? Combinado? Quem começa? Quem começa? Quem começa? Ah, começa por eles Começa por eles Começa por eles, vai Eu tenho que fazer para o Felipe, então É O Felipe tem que adivinhar Só que assim Pra ficar mais difícil ainda Vai ter 40 segundos na tela Pra... Pra ter um desafio, né? Beleza Ah, não vai acertar Você vai ler a música Você tem que fazer a mímica Ele tem que descobrir qual é a música Em 40 segundos Tá fácil Combinado? Tá fácil Um, dois, três Valendo Ah, nossa Que fácil Escrevendo 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 Redondo Escrevendo pra Deus, né? Escrevendo pra Deus Eu já sei Escrevendo 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 redondo Igual você falou Escrevendo redondo Escrevendo com compasso Escrevendo redondo Psicografia De oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Pô, você é burro Pai xoxu, meu irmão Pô Ura Cara Sou um bom Qual que era a música? Fala pra ele Desenho de Deus Desenho de Deus, é Se é que ele falou o desenho, falou o deus. Escrevinhando o deus. A primeira foi o deus. Agora é o seguinte, sou eu. Vai lá, vai lá, vai lá que eu sou bom nisso. Cara, por favor, não vamos cantar no Palmeiras não. Você tá maluco, eu vou ganhar. Nada contra o Palmeiras, gente, mas a gente é corintiano, né? Já tamo mal hoje, né? Já tamo triste, enfim. Ó, presta atenção. Relógio na tela, valendo. Presente. Ah, presente de um beija-flor, presente de deus. Já tamo? Presente de um beija-flor, exatamente. Presente de um beija-flor. Presente de um beija-flor. Presente de um beija-flor. Nat Roots. Presente de deus. Ó, eles que me influenciaram errado. Eu que falei errado. Beija-flor que trouxe o meu amor. Uou e foi embora. Porra. Nat Roots, referência máxima, cê é louco. Pronto, um a zero pra gente. Você viu como ia ter um parceiro bom? Entendi, eu entendi. Felipão, agora é a sua vez. Ih, agora vai ser da hora. Tomara que ele seja bom de mímica. Cara, o Felipe deve ser muito fera na mímica, véi. Pescador. De ilusões. Ah, não, essa é... Ah, não. Valeu a pena. Essa não vale. Valeu a pena. Valeu a pena. E aí foi muito uma mão. Não, mas essa não vale a posição. Essa daí é muito fácil. Uma mão. Agora eu quero ver o Thales, velho. Ah, eu sou péssimo. Quero ver o Thales. Cês já decorou o menino do Palmeiras? Cês sabe? Não sei nem... Põe no TT aí o menino do Palmeiras. Não, vai, vai, vai. A gente só tem a ganhar, filho. Eles só fizeram um ponto. É, vai empatar. É só ser... Pode ir? Vai. Cadê os 40 segundos? Telão, telão, telão. Já acabou o tempo, já? Fui. O que que é? Qual é? Qual é? Pergunta. Mano, eu sou ruim pra caralho. Abre a porta. É... Menino da porteira, né? Mano, foca na primeira palavra. Ó... Corta a palavra. Tá. Pô, agora é falando? Coração. Morte. Mo... 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 Co... Coelho, né? Coelho, né? Coelho. Que que é isso? Mano, me ajuda. Três, dois... Ah, meu Deus. Era onde você mora, né? Nossa senhora, velho. Mano, eu falei pra você focar na primeira palavra. Sempre foi direto à última. Eu tava tentando cortar a palavra e ia falar que era a segunda. É... Mo... O cara abriu uma porta, deitou e dormiu. É, mora, mora. Entra onde você mora. Mano, o que que é isso? Aonde você mora, pô? Não, é difícil. É difícil demais. Não, como é que vai fazer? Como é que vai fazer agora, produção? Porque... Os dois... Os dois times empataram. Porque o Diego tem que cantar o hino do Corinthians, eu acho. Não, eu acho que... Eu acho que... Vamos deixar pra lá, então. Não, é, tá bom. Ninguém paga a pena, empatou, beleza. Ninguém paga a pena, empatou, tá bom. Parabéns, senhores. Tem que agradecer. Tem que agradecer ao Felipe, viu? Parabéns. Tem que agradecer ao Felipe, porque foi ele que... Não, tem que agradecer à produção porque colocou uma colher de chá pra vocês. Mano, eu só acertei porque eu consegui ler o da sua ficha também, porque... Mentira, mentira. É, é, é...